Vem cá, Lucas, porque agora você vai gostar da surpresa que eu tenho pra você. Mas se eu não me cancelei lá, vou me cancelar aqui, depois dos seus paquinhos. De jeito nenhum, porque é o seguinte, agora vai rolar aquele momento em que o Lucas vai ter a última chance dele pra levar 20 mil reais pra casa. Eita, tô precisando. Tem 20 mil pra você agora, mas pra isso você vai ser monitorado pela nossa máquina da verdade. Começa agora pro Lucas, mais um Última Chance. Se o Lucas falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, ele pode faturar 20 mil reais a partir de agora. Luquinha, você vai ser monitorado aqui pelo Jorge Maria, que é um super perito de voz. A cada resposta que a máquina, a máquina da verdade, responder verdade, você acumula um prêmio que estão naquelas caixinhas ali, tá? Agora, se a máquina der, tá nervoso, incoerente, imprecisão, lá lá lá, não leva o prêmio. E quem diz é a própria máquina, o Jorge vai dizer pra gente, tá bom? Então, quem começa perguntando? Chico Barney, sua primeira pergunta. Droga, começa um pouco. Já começa legal. Lucas, desde o começo do reality, muitos peões consideravam que o senhor exagerava, ele pesava um pouco a mão, na imagem de excluído, pra tentar se beneficiar no jogo. O senhor confessa aqui, pro Brasil agora, que o senhor, em alguns momentos, forçou no vitimismo, pra, de alguma maneira, encantar o público? Não, a resposta é não. Eu só não queria ser uma pessoa inconveniente, e, tipo, chegar em determinados momentos e sentir, em momentos e lugares, e sentir que eu era mal visto ou indesejado ali. Eu preferia ficar na minha e eu sempre, tipo, deixei muito claro isso. E eu sou uma pessoa muito na minha, muito reservada, eu gosto de ficar sozinho. Então, eu acho que essa exclusão natural da minha pessoa pode ter soado dessa forma pra eles, mas eu sempre deixei isso muito claro. A pergunta que valia dinheiro era a seguinte, em algum momento, Lucas, você deu algum peso maior no vitimismo pra se dar bem no jogo? Ele respondeu. E o que diz a máquina da verdade? Fala a verdade, Lucas. Fala a verdade? Fala a verdade! Então, pode pagar o prêmio da primeira maleta pro Lucas, que é de... Dois mil reais! Já bota no bolso. Já bota, bota aqui. Já põe no bolso, põe no bolso. Pode botar no bolso, que ele já vai levar logo. Fica garantido. Já garante aí, porque é o seguinte, não precisa ficar com medo que aí na dinâmica que a gente dava o prêmio e tirava, tá? Que ganha de verdade, tá? Que bom, que bom. Quem pergunta agora? Keilinha Gimenez, sua pergunta. Lucas, muito circulou aqui fora e lá dentro da Fazenda que você se preparou e muito pra entrar no reality. O que faltou você aprender pra não desistir da Fazenda? Eu fiz terapia. A minha preparação foi extremamente psicológica pra permanecer. E eu acho que assim, eu cheguei dentro da minha limitação. Acho que cada um tem as suas limitações, cada um tem o seu ponto fraco ali. E eu cheguei dentro de uma limitação minha e eu soube respeitar ela. Você não se arrependeu de sair, mas você se arrependeu de alguma coisa que você fez no jogo? Me arrependi das últimas atitudes que eu tava tendo dentro do jogo. Esse foi um dos motivos também da minha saída. Eu achei que aquilo ali não era válido pro meu entretenimento, aquilo ali não era legal. E não era aquilo que eu queria também pra minha vida, entendeu? Você perdoa o Cesar Black e a Kali? Rodrigo, eu não cheguei a pensar, vou ser bem sincero com vocês, eu não cheguei a pensar sobre isso. Eu acho que o perdão é essencial. O perdão eu acho que é muito mais sobre a pessoa, sobre você do que sobre a pessoa. Eles não fizeram coisas que eu considero desleal, traição, principalmente a Kali. Mas não cabe a mim ficar alimentando esse tipo de coisa. Então eu perdoo, mas eu quero manter uma boa distância e eles bem bloqueados. Muito bem. Ele diz a verdade ou não diz? Vamos por partes, né? Vamos por partes, tá. Tudo bem. Essa história do perdão aí do final, perdoa ou não perdoa? Perdoa nada, tudo mentira. Perdoa nada, tá pé da vida. Tá, mas essa pergunta não valia dinheiro, né? A pergunta que valia dinheiro era o que faltou você aprender pra segurar onda e não desistir do reality? Nessa primeira pergunta, ele falou a verdade? Falou a verdade. Falou? Falou. Então na pergunta que valia a grana, ele falou a verdade. Então vai levar o prêmio da maleta número 2. Que é de... Vamos ver. Aqui, ó. 4 mil reais. Pode pegar. Põe no bolso. Já está aumentando. 4 mil reais já tem quanto? 6 mil já. 6 mil. 6 mil já estão garantidos na conta. Agora quem pergunta, Junogueira. Eu quero uma perguntinha daquelas, tá, Ju? Aquela boa, vai. Deixa pra mim. Lucas, agora, de uma vez por todas, pro Brasil, mas principalmente agora pra Máquina da Verdade. Tu falou pra Kali que ia se casar com a Jojo pra ficar rico e famoso? Gente, pelo amor de Deus, por Deus, eu não falei sobre isso. E ponto final. Ele diz a verdade ou não diz, Jorge? Ele falou que ele não falou nada da Jojo. Ele não fala a verdade total. Total? Não. Tá, eu vou elaborar, então eu vou refazer a pergunta. Por favor. Quando você esteve naquele dia no clipe, em algum momento com a Kali, você comentou da Jojo? Essa é a primeira pergunta. Você comentou alguma coisa? Sim, até porque naquele momento, aquela época do videoclipe, era uma época que a gente tava muito aflorado, todas as polêmicas aqui fora da minha vida, e sim, eu comentei. Perfeito. Então aí sim, você ali com a Kali, tava num momento de polêmica, você comentou alguma coisa da Jojo, mas não essa frase de que você casou com a Jojo pra ficar rico e famoso. Não, essa frase não. Falei outras situações, mas sobre essa frase não. Ah, agora eu fiz a pergunta do jeito que o senhor queria. Não é? Falou a verdade ou não falou? Agora ele falou a verdade. Ou seja, ele conversou com a Kali sobre a Jojo, mas não tocou nesse assunto. A máquina diz o quê? Ele fala a verdade. Fala a verdade. Então, vai levar o prêmio da maleta de número 3, que é ter mais 3 mil reais pro Lucas. Já quanto, Lu? Quanto é aí já? Nove? Nove conto já. Nove mil reais. E agora, quem pergunta? Filipe. Aí, aí, aí. Bom, bora lá. Nós já abordamos esse assunto aqui no palco, inclusive sobre a sua relação, mas aproveitando a máquina aqui, eu acho que fica melhor ainda. Você queria usar dessa estratégia de casal, realmente formando casal com a Jaque, pra se manter mais tempo no jogo, e você vai assumir uma relação com ela mesmo depois que ela sair da fazenda? Felipe, a relação que eu tive com a Jaque, não sei se foi passado isso, mas no início eu tava meio assim, não, não, vamos ser amigo, vamos sexta-feira, curtir. Só que lá é uma carência tão grande que você acaba se envolvendo com a pessoa. Depois de determinado momento da gente ficando, 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 começou a rolar muito sentimento entre a gente, muito sentimento. Eu acho que também pela pessoa que ela é, pela pessoa, a Jaque foi uma das únicas pessoas que, desde o início do jogo, me tratou bem, independente de qualquer coisa, e isso fez eu despertar um carinho muito grande por ela. E esse carinho começou a se transformar em outra coisa, a namoro, a outras situações. Então, mas eu fui certo que eu não queria casal, porque eu falei, gente, de novo, mais um relacionamento público, ah, de novo, eu vou sair de um reality show, vou ficar, de novo, é, é, tem que ficar anexado a tal pessoa, assim. Eu nunca vou ser só o Lucas, entendeu? E eu pensava nisso, eu falava, olha, Jaqueline, por causa desse motivo, desse motivo, acho que a gente não vai pra frente. Só que depois, a gente, a gente foi engrenando e acabou ficando. Eu acho que aqui fora, com certeza, eu tô esperando ela, é, tô, quero continuar com ela, é, quero respeitar qualquer decisão que ela tiver aqui fora também, porque é outro cenário, é outras pessoas, é família, é tudo. Mas eu acredito, sim, que a gente vai trazer essa relação lá da, da, da fazenda pra, pra fora. Vai dar namoro aqui fora com a Jaque? Vai dar, vai dar. Vai dar namoro. Então, Jorge, o que diz a máquina? Rodrigo, ele verbalizou bastante, faz a pergunta de novo pra ele, por favor. De novo? Por favor. Você vai assumir a relação com a Jaque aqui fora? Sim, sem dúvida nenhuma. Dependendo de mim, sim. Curto e grosso, falou a verdade, vai levar o prêmio da caixinha de número 4, que é de 5 mil reais, 14 mil, pode guardar, depois você passa lá, entendeu, no departamento pessoal, já recebe tudo direitinho, tá bom? Quem faz a última pergunta agora é pergunta bomba, pergunta da audiência, e quem vai fazer é ele, o nosso querido Faria Leimer, Jorginho. Pô, de verdade, bombou na hora do Faro, a gente já falou, a gente vai aproveitar de novo também, Menzinho, a Máquina da Verdade, porque tá todo mundo querendo saber, né, e a Poli Azevedo também tá querendo. Cara, Lucas, por que você levou a foto da Jojo pra Fazenda, amém? Eita! E aí, como eu falei, eu levei a foto da Jojo, porque a foto da Jojo fez parte, a Jojo fez parte de uma história da minha vida, fez parte de uma ação. Aquela foto refletiu um momento bom que eu tive, e foi mais sobre a questão que eu queria enfatizar também, queria muito a questão do perdão, e também a questão do perdão pra mim era a principal, assim, sabe, que eu não tinha nenhum tipo de mágoa contra ela, e que eu precisava do perdão pra continuar, e que ali eu tinha um carinho e uma gratidão por ela. Então o César tem razão, foi por estratégia. Não, não foi por estratégia, foi porque eu tenho um carinho e uma gratidão por ela. Como que eu não vou? Eu levei várias fotos de várias pessoas, várias, e ali foi mais uma pessoa, entendeu? Jorge, o que diz a Máquina da Verdade? Verdade ou mais ou menos? Ele pode dar definição? O que é o perdão? O que você esperava? Você pode me definir? Só pra eu poder entender. Olha, o perdão pra mim era, tipo assim, eu não tenho nem mais uma relação de briga com ela, que eu expressasse o meu carinho, a minha gratidão sobre ela, e isso, sabe? E mostrar que ela foi uma pessoa importante na minha vida, que foi uma pessoa importante na minha história e na minha vida. Você iria falar isso no programa? Não, não iria falar isso, não. Só levou? É, levei porque era um negócio meu, até porque qualquer coisa que eu falasse sobre ela, eu fui, é... Isso aqui é óbvio, qualquer coisa que eu falasse sobre ela lá dentro repercutiria aqui fora. Então, de certa forma, eu ficaria na mão das pessoas, de como as pessoas veriam isso. Então era muito mais fácil eu expressar um jogo honesto, uma pessoa, o Lucas, do que eu ficar na mão de uma terceira, de terceiras pessoas e da interpretação delas. E agora, o que diz a Máquina? Perfeito, você falou a verdade. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Absolutamente verdade. Verdade. Ó, tava assistindo aqui, verde, do começo ao fim, falou a verdade. Então, vai levar o prêmio da maletinha de número 5, que é de... Olha lá, Lucas! 6 mil reais! Então, agora já são 20 mil reais! E eu quero sempre agradecer o parceiro que ofereceu esse prêmio, que tá sempre com a gente. Eu tô falando da Favene, que traz uma oportunidade única, que pode transformar a sua vida, tá? É a Black Favene, com mais de mil cursos de pós-graduação disponíveis. Essa é a sua chance de investir nos seus estudos, impulsionar a sua carreira. Então não perde mais tempo. Acesse agora o site, ó, unifavene.com.br, que os preços estão imbatíveis. Agora tem que correr, tá? Porque é por tempo limitado. Se você quer se destacar no mercado de trabalho, essa é a sua hora. Lucas, pra gente terminar, eu queria fazer uma pergunta pra você. Se você pudesse voltar pra Fazenda, você voltaria a jogar com esses participantes, ou você hoje não voltaria mais? Olha, por conta das coisas que aconteceram, eu não gostaria de jogar numa fazenda com pessoas que me magoaram ao longo do jogo. Tipo, Laranjinha, é todo um Laranjinha, Cariuxa, Simeone, Jenny, Cesar Black, Kali. Foram pessoas que... Tinha pessoas que eram plantas, que não faziam nem bem nem mal. Mas foram pessoas que eu sentia, assim, incômodo em participar com eles. Que eu posso ter feito mal pra eles, posso ter incomodado eles, mas eles me incomodaram bastante na edição. Então, não participaria com essas pessoas. Porque é o perfil delas, é só apontar, gente, é só apontar. Eu acho que as pessoas sempre ficam... Eu sempre fico... Eu acho, não sei se é da minha postura, eu dou a liberdade de a pessoa ficar apontando, 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 apontando. E aí eu tenho que ficar me defendendo, me defendendo, me defendendo, me defendendo. E eu acho que é o perfil dessas pessoas aí. Então, hoje você não voltaria pra Fazenda? Com essas pessoas, não. Mas com as outras, sim. Muito bem. Lucas, quero te agradecer, quero te desejar muito sucesso na tua vida. Você vai sair aqui fora, você vai ver como é que tá a tua imagem. Se o Brasil vai te receber de braços abertos, você vai poder sentir tudo isso assim que você sair por essa porta. Tudo de melhor na tua vida, na tua carreira. Muita saúde, muito sucesso pra você. 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 Muita saúde, muito sucesso pra você.